Tem novidade para quem está se preparando para o Enem. Há pouco mais de dois meses do exame, os estudantes podem contar com orientações e conteúdos que já estão disponíveis, inclusive na língua brasileira de sinais. Acessando o site do Enem, na página do participante, os mais de 6 milhões de inscritos para o exame podem acessar provas e gabaritos das edições anteriores, além de uma matriz de referência que determina o que será avaliado em cada área do conhecimento. Também tem orientações sobre a redação, com dicas sobre a estrutura do texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Por meio da plataforma Videoprova, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas em Libras. O Enem 2020 está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem para a versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a versão digital.